é bom agora por isso bora internacional eu falei o que rapaz até o internacional uuuh tá se mostrando barilhão não daí me desculpa o lugar traz dinheiro bora só posso deixa eu ganhar o teu time para o teu rival tá na direção pode ganhar obrigado agora eu quero se pôr mais vencer bora lá o lugar foi meu cuiabá cuiabá deixa eu vencer não porque eu tô 10 vim vem é só o final é tu ganhou mas tem que fazer 16 gols o palmeiras é o campeão esse não sei a fórmula o que é a fórmula que o que é hora vou rogar bota fórmula cruzeiro olha o time da série b meu deus do céu que é isso que foco e pouquinho folga só branco embora coriçam já que focado o botafogo pois é né que pipocada na bola eu falei aquela pragar de na padrão tudo tu ganhou ninguém ganhei na graça o lugar de embora vossa para o mundo deixa eu ganhar não O que eu falei? O que? A Patel Grêmio? O pistoleiro orou. Vou jogar a Trapanense, mano, Santos. A máquina numa pista já era chamado e a bigode. Grande merda. Vou jogar o Fortaleza. O Fortaleza é muito bom. Meu Deus, eu só tô caindo. Vamos, merda, que jogar. Bora, Bahia. Eu falei a Trapanense. Me dá o Pix. Bora, Vasco. Bora, Santos. Eu pedi por causa do Pix. Então, essa foi a rodada do Braseirão 37. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o like, ative o sininho para receber todo dia uma notificação no meu canal que todo dia sai vídeo aqui. Quero bater o fim do ano até os 15 inscritos. Um beijo. E PAM!